Oi galerinha Olá galerinha, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou normal gente, é sério Alô! 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 Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês, Sky! Responde! Antes de mais nada, se você gosta de vídeo desse jeito, já deixa aquele like boladão Compartilhe com seus amigos, me segue nas redes sociais que estão tudo aí na descrição Que é o Twitter e o... Eu ia falar o Skype, tá ligado? Twitter e o Skype, agora tudo não vai abrir na descrição O Twitter e o Instagram, belezinha? E antes de mais nada, vem aí as primeiras perguntas Que eu tenho umas perguntas aí que... Que é um pouco mais... Umas... Ah, enfim, vocês vão entender Umas perguntas um pouco mais particulares Umas perguntas mais de opinião própria Enfim, então... Bora pro vídeo porque... Mano, é isso aí, véi Antes de começar o Sky Responde, já quero responder as perguntas mais... Que vocês mais perguntam de tudo Eu me chamo Ed Eu me chamo Ed Tenho 19 anos Eu me chamo Ed Eu edito no Adobe Premiere Tenho 19 anos Do Adobe Premiere Tenho 19 anos Rafael, dei a sua vez Tá copiando? O mito cria e o lixo copia Opa, gente Eu não... Eu tô copiando? Tô copiando nada não? Uxi Uxi, eu tô... Eu tô aqui comendo... Palco? É? Bom, gente Agora eu vou... Sem piadinhas ruins Que eu sei que as minhas são horríveis Onde eu baseei o meu canal Cara, realmente vocês erraram feio Mas feio mesmo Eu praticamente olho assim meus e falo Nossa, mano Eu tenho que maneirar nisso Porque realmente eu me espelho muito Nos canais que eu sigo muito tempo Se eu sigo até hoje É o canal do Cellbit É, vocês podem pesquisar aí Eu vou estar mostrando pra vocês Da onde eu tirei esse Alô Da onde eu tirei isso Então, cara Tomem cuidado no que vocês falam É... Muitos youtubers não falam isso Mas uma parada que mais machuca Não é você xingar Não é você ofender Porque isso tem muita criança Não pela idade Mas sim pela mentalidade da pessoa Então nós acabamos não ligando muito pra isso O que... No meu ponto de vista O que pesa É quando você passa nove Dez Hora editando um vídeo Passa oito Enfim Tipo, duas horas Três horas Você leva tempo pra editar um vídeo Você leva tempo pra pensar em como gravar um vídeo E você faz Posta E as pessoas reclamam Todo mundo tem o direito de reclamar Mas... Tipo... O que mandaram esses comentários Eu realmente pensei Mano, eu não vou mais fazer isso que a Responde Porque... Tá copiando Tá isso Tá aquilo Lixo 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 Mano... Vocês não fazem ideia O esforço que a gente tem Para fazer essas coisas Não é o Sky que tá falando aqui agora Não é É o Eric O cara que fica atrás do computador Quando tá editando Não é o personagem Esse fixo do canal Que é o Sky Que é aquela pessoa que Independente do que aconteça Na nossa vida Independente do que aconteça Na vida de um youtuber Nós sempre Temos que estar sorrindo Sempre Independente do que acontece Esses comentários Nós deixam passar Mas no fundo, cara Magoam Então Pense Um pouquinho assim Antes de você querer criticar De um jeito Foi criticar Critica de uma forma construtiva Tudo que você faz na vida Critica de uma forma construtiva Um dia Pode acontecer isso com você E você Vai gostar? Eduardo Arnaldo pergunta Escanhaco Com quantos anos você perdeu o bebê? Foi entornado meus 13, 14 anos E, mano Foi um dos fatos mais engraçados Na minha vida E mais triste Com certeza Mais triste também Porque eu fui zoado Zoado do colégio, mano Dói só de lembrar, mano Zoado, mano Era chamado de boca de expirador Sugão Bocão Boca de expirador Olha lá, mano Não sabe nem ver já, mano Aquele moleque contado Que não sabia nem beijar Uh, lixo Sai daqui Uh, beijo Uh, seu lixo Não sabe nem beijar Mano, contente TV Sky, você namora? É, sim? Quando é o dia de Jesus Sky, você joga LOL Mano, eu? Eu jogo LOL Você tá louco? Você tá louco? Tá louco? Aí, mano Clica, seu AD Carry Cai, tá? Cai, tá maluco? Você tá jogando o quê? Com a bunda, mano? Você não sabe cair? Tá, não? Não sabe clicar pra trás, mano? Meu Deus, Midi Dá pra você descer no bode, mano Você tá jogando Desire Tá enraizada nesse midi aí, mano O que tá acontecendo? Meu Deus, esse top lane Parece, pensa que eu jogo LOL Rocker07 pergunta Você já mentiu pra sua mãe E ela nunca descobriu? Bom, então é uma das coisas Que eu mais me orgulho Eu nunca, sério Eu nunca menti Até entando, mano Você é louco Quer mentir pra minha mãe? Mano Você é louco, tio O dia que você mentir pra mim Eu vou te dar um cacete Mas tão grande Mas tão grande Que você nunca vai esquecer Na tua vida Eu vou pegar aquele meu tamanco Número 43 Que eu vou fazer Atravessar aquele tamanco Naquele lugar Que você sabe muito bem Eu vou esfolar a sua cara No asfalto E se você mentir pra mim E eu tiver lá no caixão morta Eu não quero ver ninguém chorando Chegou o fim de mais um Sky Responde Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like boladão Não esqueça de colocar a hashtag Sky Responde Nos comentários E mande a sua pergunta pra mim Pra eu estar fazendo o próximo vídeo Pelo amor de Deus Façam pergunta desse Porque mano De todas as perguntas que eu leio Eu acho tipo Cinco, dez no máximo É meio complicado mano Mas enfim Espero o fundo do canal Vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe o que deve fazer Aquele braço Skyzinho E eu vou nessa Parou E Foi O meu rosto é pra você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau